Bate palma, quero ver a palma, quero ver galera, que isso, cadê as palmas? A gente tem que agradecer esse pessoal que trouxe bala para os atletas, para os meninos, para as crianças do bairro Oliveira Agradecer aí esses meninos, nossos parceiros, nossos amigos que trouxeram bola para esses meninos aqui do bairro Oliveira E a gente só tem a agradecer vocês Jojo da academia também marcando presença Por vez em quando eu vou lá para ver se eu fico um pouquinho mais forte Lá na academia, por vez em quando não Todos os dias que esse fute de vez em quando não tem resultado Para quem quer fazer academia, tem que estar todos os dias na academia E o Portal Influência marcando presença aí Enquanto para o nosso agulheiraço aí Forte abraço